E aí, Zeca? Tudo bem com você? Tudo bem. Quer dizer, né? Mais ou menos, né? Aqui, você tá legal que eu tô com dificuldade de acordar, né? Zeca, tô vendo, hein? Cara, eu acredito que você vai acordar amanhã, tem jeito? Você trabalha na escola, né? Sim, trabalho lá. Você tá atrasado, hein? É. Ô, gente. Ó, assim, o ônibus quebrou. Que? Brincadeira, hein? Eu tô de carro aí. Quer carona? Ué, quero, hein? Eu marquei com uma amiga ali no bar do centro, mas ela nem telefonou e tal. Você não topa tomar uma cerveja em outro bar perto enquanto ela não vem? Uma hora de conversa, você já deve estar me achando uma garota boa hoje. É verdade. Dá um tempo lá em casa. Ué, vamos lá. É bom que eu te mostro as minhas receitas de psiquiatra? Não. Tentei. Tentei. Nem perguntei esse pedido. São as perdidas são as mais procuradas. De vestida e salta o outro, eu vou pro baile da praça. Sexta-feira, né? É, é sexta-feira. Sexta-feira, vamos ficar de casa. BH é quem? É nóis, mano. BH é nóis. É nóis. Obrigado, pô. Sexta-feira, sexta-feira.